Seguimos por aqui, são duas horas da tarde, mais 40 minutos. A filha do senador Telmário Mota, do PROS, registrou uma ocorrência contra o próprio pai por tentativa de estupro. Conforme relatório registrado, esse caso ocorreu no último domingo, 14 de agosto, Dia dos Pais. Repórter Luísa Duarte tem mais detalhes sobre essa história. O boletim de ocorrência foi registrado no último domingo, no Dia dos Pais. A jovem filha do senador Orroraima, Telmário Mota, que é candidato à reeleição pelo partido PROS. Ela conta à polícia que no último domingo, no Dia dos Pais, o pai foi buscá-la em casa para passar o dia de lazer no Lago do Rovestinho, que é um ponto turístico em Boa Vista, que fica na zona rural da cidade. Mas o local estava fechado e logo depois eles retornaram, porque Telmário Mota teria uma reunião política horas depois. Ela diz que no trajeto para casa, por diversas vezes, o pai que estava com sintomas de embriaguez, tentou abusá-la, tentou beijá-la à força, por exemplo, e passar a mão nas partes íntimas. Ela conta ainda que estava com o celular nas mãos e ele foi tirado para ela não entrar em comunicação com outras pessoas. Ao chegar em casa, antes de descer do veículo, ela disse que o pai fez uma orientação para que não falasse nada a ninguém. Caso contrário, ela não iria mais viajar com ele. A Band procurou o senador Telmário Mota, mas ele disse que não iria dar detalhes e não se pronunciar sobre o assunto, pois ele não teria conhecimento do processo. Conto com você, Estúdio. Que história, né? De embrulhar o estômago, a gente tem que acompanhar uma coisa dessas e tem que denunciar, assim, o próprio pai no dia dos pais. Que coisa! E tem que ter muita coragem mesmo e força para denunciar um próprio parente. E na maior parte das vezes, o abuso, o assédio acontece dentro das próprias famílias, por um pai, por um tio, por um conhecido. Que coisa! De embrulhar o estômago, né? Uma história, né? Em tempos de eleição ainda, uma história bastante preocupante. A gente teve, inclusive, uma resposta em nota do parlamentar. Ele disse, na defesa dele, né, que ele foi vítima de uma perseguição política. Disse ainda, abre aspas, Fecha aspas.